Então, destruidor original E voltamos pra mais um vídeo, galera Aqui, galera, é melhorar o FPS do jogo de vocês, tá? Quando vocês abrirem o Tenton Line de vocês, vai tá assim, ó Operei Vai tá assim, isso, agora sim Tá? Então, o que você vai estar fazendo? Primeiramente, temos essa barrinha daqui Vamos começar aqui Vocês vão deixar o exibir o FPS ping Se vocês quiserem Se vocês não quiserem, desmarquem Não é uma coisa muito necessária Nem completamente desnecessária Eu vou deixar porque não Acho que pese muito, não Tá FPS adaptativo, vocês vão ter que marcar Marquem ele Vai tá desmarcado Exibir céu, desmarquem Exibir bate-papo Bem, exibir bate-papo é vocês que sabem, né? Mapeamento chip, não desmarquem Jamais desmarquem isso aqui Vai melhorar o FPS de vocês, vai Mas se preparem O gráfico é tudo horrível Parece jogo de Nintendo Na moral Sem brincadeira Parece Nintendo mesmo É terrível demais E vai ter isso aqui, ó Mostrar a área adequada Bem, eu não sei pra exatamente Serve isso aqui Mas eu deixo marcado Aí vocês vão desmarcar isso aqui E vai ter essas duas coisas Desmarcadas Acho que é aqui que tá marcado, não é? Não me lembro Desmarcar esses dois aqui Ah, não é Aqui que vai tá marcado, galera Eu acho É um desses dois aqui Você vai desmarcar tudo que tiver marcado aqui, tá? Tudo que tiver marcado aqui Você desmarca Ó Desmarquem aqui Desmarquem aqui Tudo Aí depois de desmarcar tudo Tá Desmarquei tudo Vou sair Não Não vai sair de boa Primeiramente Pra não dar bug Você marca aqui Pedro, como é que tu sabe Se não marcar aqui Vai dar bug? Por experiência mesmo Eu não marquei Ficou dando lag Um lag do caramba Então eu marquei aqui Parou o lag Mas claro, galera Que não é só esse jeito E eu vou tá mostrando outro agora pra vocês Tem vários jeitos Vou botar algum aplicativo também Que ajude Bem Agora Bem Na hora que vocês estiverem na partida Vai tá assim Tá? Aí vocês vão apertar Menos no teclado Pra acontecer isso aqui Isso vai tá melhorando O FPS de vocês Vou aumentar aqui Ó Quanto menor O melhor vai ser o FPS Meu FPS não vai ter mudança Por causa que ele é adaptativo Ele se adapta pra cada arena Como assim adaptativo? Vamos voltar aqui E mostrar de novo Então O que que o FPS adaptativo faz? Ele força o teu computador A deixar o FPS ok Ok? Entenderam? Então ele vai tá Meio que puxando bastante O seu computador Então evitem ter música de fundo Vídeo no YouTube E deixem somente a aba do tanque Se quiserem ouvir música Façam que nem eu Peguem o celular E coloca uma musiquinha Tá? Então Você não tá apertando aqui Ó Menos no teclado Pra tá diminuindo o tamanho da tela E melhorando o FPS de vocês Gente Isso aqui só vai melhorar Com o FPS adaptativo Tá? Melhora também sem Mas eu me refiro Com o FPS adaptativo Vai melhorar a chance Ai errei Do FPS você ficar melhor Como assim vai aumentar a chance? É bem simples Ele vai forçar Mas se o computador não conseguir aguentar Ele vai ter que ficar no FPS baixo Então você não tem que diminuir a tela Isso aqui vai ajudar O FPS adaptativo A deixar um bom FPS Ok? E aí galera Também tem um outro jeito De melhorar o FPS Que é o aplicativo Aviso Isso aqui só vai resolver Se o problema de vocês Forem da internet Se a internet for lenta Se tiver problema Isso aqui vai ajudar Se o problema de vocês É o computador Isso aqui só vai atrapalhar Por causa que ele não arquivo Que pesa um pouco E se vocês não tiverem Um computador assim Que aguente Vai dar problema É um aplicativo pesado? Não é um aplicativo pesado Mas se o computador De vocês tiverem ruim Ao ponto de Travar o tanque online Ele não vai aguentar isso aqui Tá pronto o bolo Eba Minha mãe veio avisar Que o bolo é batido Tá pronto Opa Daqui a pouco eu vou comer aqui Mas antes Vamos acabar isso aqui Vai estar na descrição Tá? Não se preocupem Então Vai estar na descrição Isso aqui E vocês vão poder estar Baixando esse arquivo aqui Mas antes galera Façam Tudo Que eu mostrei Para vocês agora a pouco Depois de fazer isso Se o FPS não melhorar Vocês vão estar jogando Quer dizer Baixando Baixando isso aqui Ok? Aí quando vocês baixarem Isso aqui Se der algum problema Galera Eu ensino vocês depois Uma coisa como usar O Adobe Flash Player Bem Ele é bem simples Eu vou ensinar Para vocês agora Quando vocês baixarem O Adobe Flash Player Eu não baixei Porque eu não preciso dele Mas eu sei que ele melhora Tá? Que eu tenho no meu PC O meu outro Vai aparecer Uma barrinha em branco Tá? Vocês vão abrir E vai ser que nem Qualquer internet Que você sente Sabe? Aí quando vocês abrirem Vai ter Uma barrinha em branco Vocês vão vir Aqui no Google Internet Explorer Vão dar Ctrl C aqui Ok? E depois Isso no Adobe Que tá uma barra em branco E vão dar lá Ctrl V E vocês vão acessar O Tanque Online Ok? Então Esse programa aqui É do Tanque Online Olha o que ele fala Aqui, peraí Recursos O que ele vai fazer No Tanque Online De vocês Ele vai deixar Mais rápido E não é necessário Deixar o navegador Aberto Ó Links Vocês não podem Colocar links Pra batalhas Links Deitar Então deixem O link Do Tanque Online Então galera O link Vai tá na descrição Não se preocupem Usando isso aqui Vão poder melhorar O FPS De vocês Espero que eu tenha Ajudado aí Pra quem tem FPS Ruim Quem tem Ping Ping ruim Ping alto Pra que possam Resolver O FPS Baixe O ping Com isso aqui Então Caso o que eu falei Antes no vídeo Não dê certo Baixem o Adobe Flash Qualquer problema Eu vejo Uma outra dica Pra vocês Mas isso aqui Eu acho Que já tá bom Acho que Ao menos Se você tem um PC Da Xuxa Acho que isso aqui Vai ajudar Ou que o PC Seja com vírus Vírus Atrapalha bastante Ó Galera Tem mais uma dica Que eu esqueci De falar pra vocês O PC O PC Quando ele tá Com vírus É normal Que ele fica Um pouco lento Porém Eu vou explicar Pra vocês Rapidinho O que é um vírus Vírus É programas Criados por empresas Que elas usam Pra pesar Não pra pesar Seu computador Pra deixar Propagandas Abrindo Seu computador E essas propagandas Cabam pesando Seu computador Isso é um vírus Tá Tem gente que pensa Que vírus É quando alguém Manda um vírus Pra ti Não Isso é hack Quando alguém Tenta fazer alguma coisa Com o computador Isso é hack Isso é outra coisa Vírus é negócio Da empresa Quando começam A abrir Algumas Abinhas de propaganda Aí pra ti Então Essas abas de propaganda Vão se localizar Em todas as internets Principais Que você usa Ok Quando vocês baixarem O Adobe Flash Player Vai ser uma nova internet O vírus Não vai reconhecer Aquela internet nova Como internet E não vai ficar Mandando propaganda Pra ela Ou seja O Adobe Flash Player Vai ser rápido Por exemplo Você tá com FPS De 12 Aí você baixa O Adobe Flash Player Vai colocar lá Vai fazer tudo Que eu disser E você vai subir Pra 54 Por que essa mudança Radical de 12 Pra 54 Bem Provavelmente o vírus Parou de encher o saco Foi isso na real Se acontecer isso De tanta diferença assim É vírus Ou Que a internet De vocês realmente Tá horrível Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like E se inscrever no canal Falou, valeu E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal